O que é o novembro azul? E também no dia 29, das 8h30 às 11h30, com a coleta de PSA, corte de barba, corte de cabelo e outras parcerias também. INCAM, também parceria conosco e os laboratórios para a coleta desses exames. Então as pessoas que estão visitando a Santa Casa já aproveitam a oportunidade de vir aqui, é no auditório aqui na Santa Casa, aproveita já para fazer o seu corte de cabelo e fazer o exame. Primeiramente, um exame prático, rápido e o resultado? O resultado vai sair em breve, de acordo com os laboratórios. É simples, não é doloroso, é simplesmente uma coleta de sangue. Nós temos parceria também com o doutor Walter Guilherme, que irá fazer a avaliação no dia 29 de cânceres de boca. Ele vai fazer a avaliação bucal. E temos também outras orientações de outros cânceres também. Eu não acho que o homem é desleixado. Eu acho que o homem foge um pouco, ele não tem tanta coragem, como a mulher tem, de enfrentar esse tipo de problema. E por isso, então, desmistificar. Porque o câncer, se detectado de início, ele tem cura. Eu fui doente de câncer. Eu tive câncer de mama há 10 anos atrás. Foi diagnosticado de início e eu estou bem. Eu estou hoje a administradora do INCAM. Não é por acaso, Deus não me colocou aqui de paraquedas. É uma proposta mesmo que eu tenho de trabalhar na prevenção do câncer. E só desmistificando, só tornando essa doença... A gente falando muito, a gente orientando bastante, é que a gente vai conseguir que as pessoas sofram menos e que tenham menos essa doença. Bem, acompanhando, então, as pessoas que estão aqui aproveitando essa oportunidade de fazer o trabalho de prevenção e, lógico, também dando um trato no visual. Estamos aqui com um visitante aqui e dando um talento no visual. Bem, novembro azul, um mês bacana para chamar a atenção do homem na prevenção da sua saúde. Eu acho importante que todos os homens façam esse exame, né? Apesar que é um novembro azul, mas na hora você fica vermelho, né? Mas fazer o quê? Paciência. Tem que fazer. Espero que os resultados sejam todos positivos. Mas com certeza a prevenção é sempre ainda a melhor solução. É a melhor solução e eu acho que todos nós devemos fazer, enquanto é tempo. Desmistificar um pouco aí esse trabalho do câncer. É, isso é muito importante. O meu finado pai não fez de... acho que em ignorância, né? E morreu por causa disso. Muito bem, está aí o recado e é bem por aí mesmo. Muitas pessoas aqui participando, como a gente já viu nessa reportagem, é desmistificar um pouco dessa situação do exame, não só do câncer de próstata, mas também com todos os outros exames aí, principalmente os homens, na correria do dia a dia, acabam deixando, fica um pouco relapso aí com o cuidado da sua saúde. Então está aí, nesse novembro azul, chamando a atenção para os homens aí no cuidado com a sua saúde.